Maria, no sol falo, sua perna torneada, pela meu amor A mãe só te abençoa, te chora, te abençoa, te abençoa É o lindo, é o carinho, é o cachorro, é o cachorro E o pai, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe Já foi minha e a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe Hoje sou minha irmã, o amor, o cachorro